Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. Vamos pra atualizações e hoje foi uma bomba. Eu me acordei e pá, Gustavo Vendido por aproximadamente ali 14 milhões de reais. Eu tenho informações que não é algo tão próximo a 14 milhões de reais, inclusive também foi postado pelo Globo Esporte. Eu vou dar aqui manchetes a algumas informações pelo Globo Esporte por João Vitor Amorim e também vou dar minha opinião sobre isso e eu já vou adiantando. Eu passei por um processo de aceitação que o esporte não ia conseguir vender ele por 25 milhões, não ia conseguir. Infelizmente, clubes aqui do Nordeste e principalmente do esporte nunca conseguiu na história vender um jogador por mais de 15, 20 milhões de reais. Então, eu passei por um processo de aceitação. Ele vale mais do que isso? Vale. Daqui a pouco a gente vai comentar. Bom, informação primeira aí do Globo Esporte. O esporte analisa a proposta de 13 milhões de reais do clube dos Emirados Árabes por meio a Gustavo. Primeiro, eu não sei se vocês lembram, mas eu falei aqui no canal faz aproximadamente uns 10 dias que Gustavo tinha a proposta de um clube da Arábia que não era do Ajax e de fato está aí acontecendo a informação. O time Shabab Awali dos Emirados Árabes formalizou na quinta-feira uma oferta de 2,2 milhões de euros por 75% dos direitos do Prata da Casa Rubro Negro. De fato, foi isso mesmo a informação que eu apurei. Também foi esse valor. O que gira na casa dos 13,2 milhões de reais na cotação atual do euro. E aí, rapaziada, só para deixar em destaque. A proposta de 75%, o esporte é detentor de 90% dos direitos econômicos e o jogador pertence, detém os outros 10%. 90% do esporte, 10% do jogador. E aí, a proposta de 75% pela compra dos direitos econômicos de Gustavo. E aí, óbvio, o esporte vai ficar com 15% e os outros 10% continua com o jogador. Bom, caso isso se concretize, vai ser a maior venda na história do esporte. Na história de Pernambuco, não só do esporte, mas também de Pernambuco. E aí, seria a quarta maior venda da história do Nordeste. Vou deixar a tela aí para vocês. O esporte venderam para o Gustavo por 13,2 milhões de reais aproximadamente. Seria o primeiro. André, segundo, com 10 milhões. Daí vem Diego Souza, Everton Felipe, Joel e Tonciro. Por aí vai, valores abaixo dos 10 milhões de reais. Informação do site aí de Cássio Zirpoli. Abraço aí para ele. Bom, segundo aí no Globo Esporte, de acordo com Augusto Carreiras, as conversas com o Clube Árabe se iniciaram na semana passada, mas a proposta só foi formalizada na quinta-feira. A diretoria irá se reunir na próxima segunda-feira para definir se aceitará ou não a venda. A informação que eu recebi, posso ser que não aconteça, mas enfim, foi a que eu recebi, é que ele já está fechado e já aceitou a proposta. Agora vou passar para a informação de João Vítor Amorim. A informação é a mesma que eu tenho de João Vítor Amorim, que de fato ele já está fora do esporte no sentido que já foi vendido. Gustavo de saída. O esporte aceitou a proposta que recebeu do Xabab ao Ali pelo meia. Gustavo. O atleta não fica mais no leão na sequência dessa temporada. Pelo que eu apurei, é algo próximo aos 14 milhões de reais. Pelo que eu apurei, é na casa dos 13.2 milhões, então não é tão próximo dos 14 milhões. A gestão do leão deve se pronunciar sobre o assunto no início da próxima semana. Bom, fechada essa régua aí de informações, eu vou dar a minha opinião. Rapaziada, eu passei por processos de aceitação. Quando surgiu a primeira proposta de 12 milhões de reais, eu falava, é um absurdo, tem que vender por no mínimo 25 milhões de reais. Vamos lá. Eu acho, e acho que a maioria da torcida acha, que ele vale muito mais, muito mais do que isso. Muito mais do que 12 milhões, muito mais do que 13 milhões, muito mais do que 15 milhões, muito mais do que 20 milhões, pela idade e o potencial de valorização, e pela posição de camisa 10, de meia atacante, que é carente no futebol brasileiro. Então, ele vale muito mais do que isso. Mas agora vamos para o fato. Infelizmente, o mercado não vai pagar para um time de Série B do Campeonato Brasileiro, o mercado europeu, o mercado asiático, não vai pagar nada muito além de 20 milhões de reais por um jogador que está jogando aqui em Pernambuco e que joga num clube de Série B, que é o esporte atualmente. Infelizmente, infelizmente é isso. Se ele estivesse no Flamengo, seria vendido por mais óbvio. Mídia, o Flamengo joga Série A, disputa títulos, tem mais visibilidade. Então, é a questão de mercado. Onde é que o Gustavo está inserido? No Nordeste. E pior ainda, em Pernambuco. Porque aqui não se consegue vender jogadores muito caros, infelizmente. Esse é um fato, gente. Não é o que eu queria, mas é um fato. É um fato. Então, se de fato, vamos aguardar, mas se de fato for concretizado isso, eu vou ficar triste, de certa forma, porque poderia ser muito mais, mas eu entendo o lado do jogador. O cara quer ganhar seu dinheiro, quer fazer seu pé de meia, então eu compreendo. Para Gustavo, vai ser excelente. Em termos de visibilidade, o ideal seria ele ser vendido para um clube da Europa. Um clube que joga, sei lá, estou chutando aqui uma Premier League, um clube que joga uma primeira divisão de campeonato italiano, um clube que joga um campeonato espanhol. O ideal seria isso. Até o próprio Ajax seria até o ideal, que trabalha muito bem essa molecada. Seria o ideal ele ir para a Europa, em termos de visibilidade e projeção de carreira. Porque ele está indo agora para um clube que, sendo bem sincero, se 0,1% da população brasileira assiste o campeonato lá dos Emirados Árabes, é muito. Então, ninguém acompanha o futebol de lá, em clubes da Europa. Até que vão ver. Se ele manter a média, o fato é o seguinte, se ele manter a média boa dele jogando bem lá, talvez ele até vá para a Europa depois. E o esporte só detém agora, se fechar de fato, 15% dos direitos econômicos dele, para vendas futuras. Se vender ele por 50 milhões, daqui a dois anos, sei lá, o esporte vai pegar ali 7 milhões e meio de reais. Enfim, eu achei pouco, porque vale muito mais do que isso. Mas eu compreendo, porque o mercado de fora olha para o Nordeste como um submundo do futebol para a venda de jogador, para a compra de jogador daqui, para a Europa ou para o exterior. Então, é literalmente, rapaziada, é compreender os fatos. Infelizmente, é isso. Poderia ser muito mais, eu entendo disso. Bom, tecnicamente, o esporte vai perder muito. A gente tinha a nossa referência técnica hoje, do meio para frente, é Gustavo e Mikael. E como meio ali, naquele setor de criação, é Gustavo. Que, inclusive, fez até dois gols no último jogo. A gente vai perder esse cara para o restante da temporada. Então, isso preocupa, porque da posição hoje, a gente tem Denner e Alanzinho. Vai ter que torcer para esses dois jogar bola. Porque se não conseguirem render, vocês sabem, né? A expectativa de subida com Gustavo e Mikael, pô, está aqui. Saindo Gustavo, vem aqui, ó. Se sair Mikael, aí já vem aqui, ó. Então, vamos aguardar. Ah, e outra, só mais uma coisa. Além de todo esse pacote que eu já falei, tem a questão da necessidade do esporte. Infelizmente, rapaziada, tudo que eu estou falando aqui é baseado em tristeza e, pô, meu irmão, a gente poderia muito mais, véi. Olha o potencial que esse moleque tem e a gente está vendendo ele por essa mixaria. É isso, gente. É isso. É literalmente isso. Mas eu consigo compreender isso, os fatos que acontecem. E aí, o outro ponto é, a gente precisa de grana para pagar os salários, para ter uma tranquilidade financeira maior nesse ano, que até o repórter João Vitor Amorim postou isso. E é isso, gente. Infelizmente, é isso. Infelizmente, a gente está vendendo por mixaria, na minha opinião, é mixaria sim, 13.2 milhões de reais. É mixaria. Para mim, é mixaria. Eu acho isso mixaria. Não analisando historicamente o que aconteceu, mas analisando o que o jogador pode ter de potencial para valer bem mais. E é óbvio, se ele estivesse no mercado do Sul-Sudeste, seria vendido por 4 vezes mais, 3 vezes mais, com certeza absoluta. Então, é com muita tristeza que tem tudo para Gustavo sair do esporte nos próximos dias. Mas vamos aguardar as atualizações das próximas notícias. Valeu, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sino. Valeu.